Meus amados irmãos, prestem atenção aqui no que eu vou falar com vocês. Em 2017, eu preguei, eu não vou dizer que aquilo foi mensagem, eu trouxe uma reflexão aqui com os irmãos, fazendo 25 perguntas e dizendo sobre cinco grupos de pessoas que reagem de maneira diferente a essas perguntas. Bem, eu diminuí as perguntas e mudei algumas delas. Na verdade, eu vou fazer aqui 16 perguntas a cada um de nós, inclusive eu, para você fazer uma reflexão do cristianismo que você está vivendo. Nós estamos no ano do discipulado e vamos continuar, porque esse ano, tudo aquilo que a gente tinha como projeto, devido a essa pandemia, nós tivemos que travar. Mas nós vamos continuar em 2021, permitindo Deus com o ano do discipulado, porque essa é a mais importante ação da igreja. Então, a minha palavra vai ser uma reflexão sobre a vida cristã, o que estamos vivendo através dessas perguntas, e eu vou mostrar, não cinco, Deus sempre revela uma coisa a mais, não é? Eu vou mostrar seis grupos de irmãos, de pessoas que estão na igreja, que reagem a essas perguntas. Eu espero que você não seja nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, nem do quarto, mas você esteja no quinto ou no sexto. E depois, então, eu vou liberar aqui uma palavra profética sobre a sua vida. Eu quero ler Hebreus 13, 17. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 17. Abra aí a sua Bíblia, está lá no final, o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu vou ficar com a primeira parte do texto. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. É aqui que eu quero deixar esse texto para consubstanciar a reflexão que eu vou fazer. Eu tenho dito aqui em Santa Ceia, em mensagens, em cultos, que eu não vou ser cobrado por Deus por omissão. Eu garanto para você que, quando eu chegar adiante de Deus para dar conta da igreja que é dele, e que eu apenas sou o mordomo principal, eu garanto que Deus não vai dizer para mim, você foi um negligente, você nunca se preocupou com a vida desse povo fora das quatro paredes da igreja, você nunca instruiu esse povo a viver o evangelho fora do culto, você ficou satisfeito com a igreja bonita, com a sua posição na sociedade, no mundo da mídia, do povo evangélico, e você nunca se preocupou em mostrar a esse povo que vida cristã é muito, muito, muito mais aquilo que a gente vive fora da igreja do que o que você vive aqui dentro. Porque, na verdade, quando você vem aqui ao culto, você está cumprindo algumas coisas fundamentais para a sua vida espiritual. Você é membro do corpo, e membro não vive fora do corpo. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. Então, para você ter vida, o membro tem que estar ligado a outros membros, por um princípio espiritual. Você precisa estar aqui por causa disso, segundo lugar. Você precisa ter pastor. Se você é ovelha, você precisa ser dirigido por um pastor. Então, você está cumprindo uma segunda função. Terceiro, a igreja, a eclésia, precisa se reunir para aprender, para interagir, certo? Para crescer, para você viver o evangelho fora das quatro paredes. Então, a pergunta que eu faço aqui, ou as perguntas que eu vou fazer, eu estou fazendo para mim, em primeiro lugar. Eu queria que você pensasse sobre a vida cristã, sobre cada pergunta que eu vou colocar aqui na tela. As primeiras perguntas têm a ver com o ano do discipulado. São as primeiras perguntas, tá? Têm a ver com o tema do ano e que vamos continuar. Então, vamos lá, a primeira pergunta. Coloque aí, por favor. Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Por favor, cada um responda para você. Estamos terminando o ano. Para quem você falou de Jesus? No posto de gasolina, na lanchonete, no caixa do mercado, na empresa que você trabalha, na vizinhança, para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? A segunda pergunta, por favor, coloque aí. Quantas vezes você saiu do seu lugar para apoiar alguém que aceitou a Cristo na igreja? Ou, pelo menos, você tentou, só que o irmão chegou na tua frente? Quando você ensaiou levantar para vir aqui ajudar uma pessoa que vem à frente, um outro irmão foi na sua frente. Mas quantas vezes, durante um ano, você se levantou, você tentou vir aqui na frente para ajudar uma pessoa nova convertida? Terceira, por favor. Você já trouxe alguém na igreja? Está discipulando ou já discipulou alguém? Você já conseguiu trazer uma pessoa na igreja por você convocar, por você convidar, por você ir buscar? Você já discipulou? Está discipulando alguém? O que eu estou mostrando aqui é tudo ordem de Jesus. Não tem nada a ver comigo. É o que está na palavra para quem é verdadeiro discípulo de Cristo. Coloque outra, por favor. Você já usou alguma estratégia para pregar o Evangelho? redes sociais, folhetos. Já usou a estratégia de trazer uma pessoa aqui no culto da vitória que você sabe que está com um problema? Não, faz uma campanha. Você não precisa ser da minha religião, não. Eu vou fazer uma campanha com você para Deus te abençoar. Você tem compaixão pelo pecador, pelas necessidades das pessoas que se dispôs a fazer uma campanha com um parente, com um vizinho, com um colega de trabalho, sei lá com quem, como uma das estratégias, entre várias, que você pode utilizar para pregar o Evangelho, suas redes sociais. Você já parou para pensar nisso? Quinta. Você já leu a Bíblia toda? Agora, em novembro, nós terminamos, para quem acompanhou a leitura, a Bíblia toda. Estou deixando dezembro para quem atrasou alguma coisa. Você só não leu a Bíblia toda porque você não quis. Como é que pode você, que há anos está na igreja, nunca leu a Bíblia? Como é que é isso? O manual de vida e instrução do cristão? Outra. Estou fazendo perguntas, que é para mim e para você. Você ora e lê a Bíblia todo dia? Eu não estou perguntando quantos capítulos você leu, quanto tempo você está orando. Eu estou perguntando. Se você para para ler a Palavra de Deus, e se você para para orar, não estou perguntando se você ora cinco minutos, dez, quinze, vinte, mas se você faz isso todo dia, você lê a Bíblia e você ora? É para você fazer uma reflexão, meu amado e querido irmão, ovelha de Cristo, sobre que vida cristã nós estamos vivendo. Outra. Você reuniu sua família uma vez por semana para orar e ler o texto que a gente dá aqui por mês, só para motivar você? Todo mês eu estou dando aqui um texto, repito com vocês, repete na tua casa, chama a tua família, fale com ele, ore, mostra a tua família, a tua história. Você faz isso? Outra, por favor. Me responda. Você diz que ama a Deus e que Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida. Você já analisou quanto tempo você gasta com coisas fúteis? Você já parou? Não estou falando só de rede social, não. Quanto tempo você gasta com coisas fúteis? E qual tempo que você usa para a vida espiritual, para o reino? Você já parou para pensar? Outra pergunta, por favor, para você analisar. Quantas vezes você vem à casa de Deus por semana? quer dizer que você trabalha todo dia até oito, nove da noite? Estuda também agora? Está estudando à noite? Por quê? Muitos não vêm à casa de Deus durante a semana. Não é por trabalho, não é por doença, não é por estudo, não é por escala de trabalho. É uma palavrinha tão simples, mas que é uma realidade. Negligência, falta de interesse, falta de motivação. E outra, a gente só faz aquilo que a gente acha importante. Por que você acorda às cinco da manhã todo dia para ir para o trabalho? Anda de trânsito, anda de lotada, anda de bus, de sei lá o quê, e vai todo dia para o trabalho e volta? Por quê? Porque você sabe que é importante. Então, aquilo que a gente não dá importância, meu irmão, pode falar o que quiser, porque grande parte do povo de Deus é domingueiro quanto mais, porque não dá importância e acha que não é importante estar aqui. Essa aqui é a verdade. eu vim aqui para te chocar. Oxa, pastor, é a última ceia, geral. É. É para você acordar e pensar que vida cristã é essa que você tem. Coloque mais outra pergunta aí, por favor. Você frequenta a escola dominical? Gente, meus irmãos, Satanás está jogando está jogando com tudo que tem direito. A ignorância dá poder ao diabo. A única coisa que blinda o seu povo é escondir a sua palavra, a tua palavra no meu coração. Traga a tua família para a igreja, venha aprender a palavra de Deus. Crentes rasos, anos e anos, não sabem nada, não sabem doutrinas fundamentais, o beabá da Bíblia. e depois coisas acontecem. Por quê? Porque não são fortalecidos na palavra. Porque não vêm para a casa de Deus para aprender, só que é culto de movimento. Só que é coisa que mexe na emoção. Ai, não estou falando contra, se eu fosse contra, eu não colocava aqui, mas eu estou medindo. Vamos ter a vigília da resposta. Vamos ter a escola dominical. Sangue de Jesus tem poder. Só falta dizer isso. Coloque outra. Fora assistir culto, que outra atividade você exerce no reino? Fora você sentar para assistir um culto. Como é que é? Você entrega folheito, você visita gente que está afastada. Ah, pastor, eu gosto de vez em quando de ir no hospital. Ah, eu trabalho com criança. Ah, eu gosto de trabalhar com dependente químico. Não sei. O que é que você faz no reino? Fora assistir culto. Outra. Os teus sonhos envolvem só os teus interesses ou envolvem outras pessoas e o reino de Deus? Eu já ensinei aqui para você que sonho que eu tenho onde só eu participo é ambição egoísta. Os meus sonhos precisam ter pessoas. Os meus sonhos, o que eu sonho, meus objetivos, os propósitos, projetos, tem que ter pessoas e reino de Deus. Outra, querido. Põe aí, por favor, a décima terceira. Você se relaciona com outros irmãos da igreja ou já tentou construir relacionamentos fora do grupo que está acostumado? Entra, muda e sai calado? Não conhece ninguém? Não fala com ninguém? Como é que é? Ou então é aquele grupo de 20 anos e agora eu vou dar uma catucada aqui. O povo da Assembleia de Deus da Penha. O mesmo grupinho, 20 anos, 25 anos. Eles participavam do Coral Jovem Renascer. Muita gente não sabe nem o que é isso. Cantavam no Coral Jovem Renascer. Hoje são avô e avó. E é o mesmo grupo que se reúne ali fora. 20, 25 anos. Ninguém pode entrar nesse clubinho. Esse aqui é o clubinho do Ex-Renascer. Esse aqui é o clubinho do Coral. Esse aqui é o clubinho dos membros da antiga Assembleia de Deus da Penha da Rua Honório Bicalho. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. Existe uma coisa fundamental na vida humana que chama-se pertencimento. Uma pessoa não fica num lugar que ela não se sente pertencente a ele. Pessoas que têm problemas emocionais e mentais é por causa de questões de pertencimento na família. o indivíduo não se sente pertencente a uma família e ele tem problemas emocionais e até mentais para você ver porque o ser humano é um ser social. Como? A pessoa chega numa igreja e não tem uma par de Cristo senta do lado tudo bem, meu irmão meu nome é João qual o seu nome? E agora se esconde atrás da máscara graças a Deus. Mantém isso aí porque não precisa ficar falando. outra, por favor fica tranquilo que essa e mais duas você é dizimista fiel ofertante liberal participa das campanhas especiais faz votos pessoais com Deus como é que é isso? Ou você é sazonal quando o pau está quebrando aí você dá oferta você dá dízimo faz voto só faz voto quando o pastor faz aqui campanha na igreja como é que é isso? Como é que é sua vida nessa área? A Bíblia diz que você não pode servir a Deus e ao dinheiro então a Bíblia coloca o dinheiro como um Deus e quando você dizima quando você oferta quando você faz votos pessoais que o pastor nem fala nada você está dando uma demonstração que o dinheiro não é seu Deus décimo quinto décima quinta pergunta que áreas vulneráveis da sua vida você precisa corrigir? todos nós temos irmãos eu não estou aqui acusando por que que você acha que o profeta está falando para o povo de Israel em Abacuque 2.3 aviva ó senhor a tua obra aviva no meio dos anos desperta renova porque existem áreas vulneráveis por que Romanos 13 e 11 por que? isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé porque tem gente dormindo que precisa corrigir está falando para a igreja a carta é para a igreja por que Efésios 4.14 5.14 por que? desperta tu que dormes levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá está falando para a crente porque nós temos áreas vulneráveis que a gente precisa corrigir porque uma das coisas mais perigosas é quando você acha que está tudo bem na vida cristã está tudo bem já sei que já está com problema não eu tenho que melhorar aqui aquela guerra do espírito contra a carne essa guerra é uma manifestação de que você percebe que tem que corrigir áreas da sua vida que você tem que melhorar e a última pergunta você está preparado para a vinda de Cristo Lucas capítulo 21 versículo 34 diz olhai por vós para que não sobrecarreguem os vossos corações de glutonarias bebedices e dos cuidados dessa vida e venham de improviso sobre vós aquele dia Mateus 24 42 diz vigiai pois não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor e se você ler Mateus 24 você vai ver os sinais da vinda de Cristo e um deles o que está acontecendo essa pandemia mundial é um sinal não é o único e não é o total mas é um sinal de que Jesus vem isso é um sinal meu irmão isso é um sinal isso é um sinal Lucas capítulo 21 versículo 28 diz olha quando essas coisas começarem a acontecer olhai para cima levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima e como eu digo sempre porque está na Bíblia quando Pedro em 1 Pedro 2 11 diz amado-vos peço-vos como a peregrinos que vos abstenhais das cobiças que combatem contra a alma peregrino gente que está de passagem que não tem lugar fixo e o salmo 119 versículo 19 diz sou peregrino na terra nós estamos aqui de passagem tenha o que você tiver que ter mas não ponha teu coração em nada tenha tenha um bom carro tenha sonhos de comprar uma casa de fazer uma viagem de ter coisas mas não ponha teu coração em nada porque você é peregrino e forasteiro você está de passagem aqui meu amado irmão você está de passagem aqui e a parábola das dez virgens em Mateus capítulo 25 do versículo 1 ao 13 só para lembrar dez virgens simbolizam a igreja as dez tem lâmpadas acesas as dez saem ao encontro do esposo as dez tem azeite na lamparina cinco delas tem azeite para todo o tempo chamadas de prudentes cinco delas tem azeite por algum tempo são elas que preparam a sua lâmpada cada uma tem azeite para si não tem azeite para o outro está falando da individualidade da preparação do relacionamento individual de cada um e são elas que percebem que a sua lâmpada está se apagando como está a sua vida a qualquer hora a trombeta vai soar a qualquer hora Jesus vem como está você você está preparado pense como está a sua vida onde está teu coração onde está tua mente onde estão teus sonhos onde está tua visão é aqui só na terra você está vivendo como se você fosse viver 60, 70, 80 anos e não fosse a terra como é que está como é que está você meus amados irmãos eu estou fazendo essas perguntas que são para mim e para você agora escute tem seis grupos que vão reagir a essas perguntas todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui no meio desse povo que está aqui gente que está me assistindo pela internet sabe tem seis grupos aqui que reagem de formas diferentes a isso que ouviu como eu disse eu espero que você esteja no quinto ou no sexto grupo mas vamos lá qual é o primeiro grupo? põe aí insensíveis indiferentes religiosos dentro da igreja alguns murmuram criticam coração duro não muda nunca está ouvindo aqui eu sou assim vou continuar assim acabou pode falar o que o senhor quiser aí poxa pensei que você ia pregar uma mensagem hoje de fogo de poder a última dona vem com essa conversa vem querer dar bronca no final do ano ainda estão murmurando por dentro te achei fica quieto mas tem um grupo de gente assim escuta entra para um ouvido sai para o outro não muda nunca não muda nada segundo grupo sentem remorso ao ouvirem as perguntas como é remorso e não é arrependimento continuam com a mesma vida não corrigem nada ai meu Deus essa palavra ai acabou só isso que sentem ai ai remorso não é arrependimento continua a mesma vida cristã terceiro grupo entendem reconhecem que precisam mudar ficam impactados mas quando o culto acaba acaba tudo continuam os mesmos ai meu Deus essa palavra é para mim até a hora do culto acabar eu estou precisando acabou o culto volta tudo ao normal continuam mesmo os crentes de sempre os religiosos de sempre outro grupo ficam impactados reconhecem que precisam mudar começam a mudar mas em poucos dias tudo volta ao normal não, não tem que mudar eu tenho que corrigir alguma coisa que o pastor falou que eu estou vacilando aqui das 16, 14 eu estou reprovado eu tenho que melhorar ai até começa passou 10, 15 dias volta aquilo que sempre foi agora o quinto grupo põe ai entendem ficam impactados reconhecem que precisam mudar começam a mudar continuem um processo contínuo suas vidas nunca mais serão as mesmas porque eu não estou falando que você vai mudar em uma semana não em 15 dias não estou falando isso aqui não meu irmão mas começa um processo não eu sou crente há 10 anos há 8 anos há 15 anos a mesma coisa como eu vou mudar esse negócio eu vou fazer o que eu não faço naquelas perguntas então começa um processo que nunca termina ele é contínuo e o sexto grupo o sexto grupo olha ai já praticam o que falei com algumas falhas mas estão lutando a cada dia para melhorar pastor isso ai que o senhor perguntou de vez em quando eu falho no item desse ai mas eu estou lutando para melhorar é isso mesmo meu irmão é assim mesmo que acontece não precisa me responder não onde é que você está nos seis deixa eu dar um alerta aqui para vocês meu querido Jeremias capítulo 2 do versículo 11 ao 13 diz assim houve alguma nação que deixasse o seu Deus posto não serem deuses? o meu povo fez duas maldades a mim me deixaram o manancial de águas limpas e cavaram cisternas rotas que não retém as águas isso é houve alguma nação que adora algum ídolo e deixou o ídolo mesmo ele não sendo Deus agora o meu povo que me conhece como Deus todo poderoso me deixou e cavaram cisternas rotas que não retém as águas me deixaram o manancial de águas limpas e passaram a ter o próprio curso da sua vida o salmo 78 é interessante porque vem dando um conselho para a geração nova não ser igual a geração antiga e no versículo 8 diz para que a geração nova não seja igual a geração de seus pais uma geração rebelde quanto mais uma geração que não não regeu seu coração nem seu espírito foi fiel para com Deus isso é quanto mais em viver uma vida errada uma vida medíocre uma vida religiosa dentro da igreja é isso que quer dizer 1 Coríntios capítulo 10 é o capítulo que Paulo faz um paralelo entre Israel e a igreja Israel tipifica a igreja o Egito o mundo Deus tira a igreja do mundo vai caminhar no deserto que é a trajetória de vida até entrar em Canaã que é o céu é uma tipologia bíblica e aí Paulo vai falar dos cinco pecados que fez com que o povo de Israel ficasse prostrado no deserto prostituição idolatria murmurar tentar a Deus e vai por aí afora aí Paulo vai dizendo o versículo 11 e todas estas coisas são como figuras para nós que já são chegados nos fins dos tempos o que Paulo está dizendo Israel povo de Deus Deus tirou eles lá do Egito do mundo mas eles viveram em pecado e acabaram perecendo então cuidado para não acontecer a mesma coisa com vocês que a igreja de hoje é o alerta do apóstolo Paulo Apocalipse capítulo 22 a partir do versículo 10 diz uma coisa muito interessante não celes as palavras da profecia desse livro porque o tempo está próximo aquele que é injusto faça injustiça ainda e aquele que é sujo suje-se ainda e aquele que é justo faça justiça ainda e aquele que é santo seja santificado ainda eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim o primeiro e o último bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas olha o alerta do último capítulo do livro de Apocalipse você quer viver uma vida não dá para viver uma vida dupla ou dubia o que é que você quer quem é sujo suje-se ainda quem é santo seja santificado ainda eis que cedo venho eu trago comigo o meu galardão isso aqui é um alerta para mim e para você meu irmão sobre que tipo de vida cristã nós estamos vivendo o que é que nós queremos o que é que nós pensamos se cremos realmente na palavra sobre salvação sobre perdão sobre vida eterna eu quero liberar uma palavra profética para você e para sua família agora preste atenção eu tenho que ser honesto eu não estou liberando palavra profética para quem pertence ao primeiro grupo eu não estou liberando palavra profética para quem pertence ao segundo para quem pertence ao terceiro ou ao quarto mas para o quinto ou para o sexto Deus quando usava um profeta para trazer uma palavra era para Israel mas a palavra profética ela funciona para quem quer e para quem quer se submeter essa que é a história então eu vou liberar aqui como seu pastor se Deus me levantou como uma voz profética nesse país imagina na igreja que eu sou pastor então eu quero liberar uma palavra profética que não pense que eu vou liberar a palavra profética só para dizer que você vai ficar rico e que Deus vai te dar coisa não eu vou mexer aqui nas áreas da vida mas eu quero ser profeta de Deus para você e eu botei na tela para não errar nenhuma palavra põe aí a primeira eu quero liberar aqui prepare-se novas experiências com Deus vão te levar a um nível mais profundo do seu relacionamento com Ele experiências espirituais que você nunca teve quem quer receber? aquilo que está em 2 Coríntios 3,18 todos nós com cara descoberta refletindo como espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória Deus tem coisas novas para revelar a você Deus tem experiências para aprofundar com você o seu relacionamento e levar você a um outro patamar um outro nível de vida espiritual segundo eu estou liberando aqui uma palavra profética você vai ser instrumento de Deus para abençoar pessoas em áreas que você nem imagina na vida material espiritual e emocional pode se preparar Deus vai usar você para a gente ser curada Deus vai usar você para salvar famílias Deus vai usar você para casamentos ser restaurado Deus vai usar você para pessoas serem libertas de vícios malditos Deus vai te usar aquilo que Deus disse para Abraão em Gênesis 12,12 tu serás uma bênção te prepara você vai ser favor divino em meio de felicidade para pessoas quem aqui quer receber essa palavra manifesta aí meu filho coloca a outra aí por favor coloque três uma unção de ousadia graça e poder para trazer pessoas a Cristo aquilo que está lá em Atos 4,31 e tendo orado moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor pode se preparar é o que você quer quer viver o Evangelho Deus vai te dar uma unção de poder de autoridade de ousadia para pregar o Evangelho e trazer pessoas a Cristo quem quer receber isso aí quem quer isso para a sua vida meu irmão número 4 em penúltimo lugar é uma palavra profética tudo que você tem semeado dízimos ofertas campanhas vai gerar colheitas incríveis na sua vida material emocional espiritual porque nem toda semeadura é para atender a vida material o que está em 2 Coríntios 9,8 o Deus de toda graça Deus não vai ficar devendo a ninguém aqui pode se preparar vai gerar colheitas na tua vida tudo que você tem semeado no reino de Deus você recebe isso aí então dê um brado dê um aleluia dê um glória a Deus diga eu recebo recebo em quinto lugar está pensando que eu vim aqui só para liberar a palavra profética para atender as suas demandas sociais também são escute essa daí eu creio o Senhor vai te dar estratégias revelações abrir portas a fim de você alcançar níveis de bênçãos que ainda não alcançou para você cumprir o propósito que ele tem seja no reino seja na vida profissional emocional e ministerial eu creio no que eu estou falando eu tenho dito isso para Deus pode se preparar vem uma nova estação para a sua vida Deus vai te abençoar com bênçãos que você ainda não experimentou para que você cumpra o propósito seja no reino seja na vida profissional seja na vida emocional aquilo que tem Deuteronômio 28,13 ei eu vou te botar por cabeça e não por cauda estarás em cima e não embaixo quando obedecer aos meus mandamentos recebe aí Adevec recebe aí Deus vai colocar você em outros patamares de bênção e se você crer dá um brado de glória a Deus declare isso para a sua vida tá